Olá, eu sou a Thais Ulato e neste vídeo falaremos das formas de contratação de servidores no Estado de São Paulo. Aqui no governo do Estado de São Paulo existem diferentes formas de contratação de pessoal. Temos os servidores que ingressam em um cargo efetivo depois de terem sido aprovados em um concurso público e são admitidos pelo regime estatutário. Há aqueles que também depois de aprovados em um concurso público são admitidos sob o regime da CLT, os seletistas. Temos ainda os servidores públicos que ingressam no Estado sem prestar concurso público, os comissionados e os empregados em confiança. E os servidores públicos que ingressaram através de concurso em um cargo efetivo e que passaram a ocupar um cargo em comissão, emprego ou função de confiança. E por fim, podemos citar os temporários, contratados por um determinado período de tempo para atender uma necessidade emergencial, sem necessidade de concurso público. Você sabe qual a diferença entre um cargo efetivo e um cargo comissionado, certo? Professor, médico, policial, agente de segurança penitenciária, oficial administrativo, executivo público, todos esses são cargos em caráter efetivo. Para ingressar nesses cargos é necessário ter sido aprovado em um concurso público, de provas ou de provas e títulos. Coordenador, assessor, assistente técnico, diretor, são alguns exemplos de cargos em comissão no governo estadual. São obrigatoriamente cargos de comando, assessoramento e assistência, e que só admitem provimento em caráter provisório. Como regra geral, para ocupar um cargo desse tipo, não é necessária aprovação em concurso público. Existem alguns cargos em comissão que fogem a essa regra. São cargos em comissão que somente podem ser ocupados por servidores efetivos. Um exemplo é o dirigente regional de ensino, um cargo em comissão que só pode ser exercido por servidor efetivo de cargo do magistério. As regras que estabelecem esses critérios são sempre definidas em lei. Também há diferenças no regime jurídico de contratação. Há servidores que são contratados sob o regime da CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, também chamados de Empregados Públicos, e aqueles cuja contratação se dá sob o regime estatutário, isto é, são regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, instituído pela Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968. Ressaltando que os servidores públicos da Polícia Militar são regidos por um estatuto próprio. O regime jurídico no qual o servidor é contratado é importante porque será ele que determinará as vantagens e os benefícios a que o servidor terá direito, bem como quais serão os seus deveres profissionais. Por exemplo, ao contrário do empregado público seletista, o servidor estatutário não tem direito ao FGTS. A Previdência do Estatutário é o regime próprio de Previdência Social, chamado de RPPS, administrado pela SPPREV no Estado de São Paulo, ao passo que a Previdência do Servidor Seletista é o regime geral da Previdência Social, administrado pelo INSS. Agora vamos falar sobre o regime retribuitório. Você sabe o que é isso? Em regra, a organização dos cargos e empregos públicos se define por meio de um sistema retribuitório, que estabelece as classes que o compõem, as formas e exigências para o ingresso, as escalas de vencimentos, as vantagens pecuniárias a que as classes têm direito, as formas de promoção e progressão e as jornadas de trabalho. Vamos a um exemplo para ver se fica mais claro o significado de regimes retribuitórios. O oficial administrativo tem o seu regime retribuitório definido pela Lei Complementar nº 1.080, de 2008. Nesta lei, os requisitos para o ingresso como oficial administrativo encontram-se definidos no artigo 4º, aprovação em concurso público e certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente. Consta também nesta lei a escala salarial do oficial administrativo, com jornada de 40 horas, de acordo com a referência e o grau da classe em que o servidor se encontra enquadrado. O servidor ingressa no grau A da referência 1 da carreira e pode se deslocar na carreira horizontalmente nos graus ou verticalmente nas referências, por meio da promoção ou da progressão. As regras da promoção e progressão também são definidas por lei e regulamentadas por meio de decreto, e não dependem mais apenas do tempo de serviço, como ocorria no passado. Vale ressaltar que os valores são corrigidos periodicamente, portanto, certifique-se de consultar a legislação mais recente. Outras classes da área administrativa também têm o seu regime retribuitório definido por esta mesma Lei Complementar. Já as carreiras finalísticas, como as de professor, policial, agente de segurança penitenciária e enfermeiro, têm regimes retributórios específicos, definidos por leis próprias. Uma vez que você saiba qual é o seu regime retributório, é importante ser capaz de identificar os elementos que compõem a sua remuneração ou o seu salário total. Vamos ver o olerite de um servidor. Neste olerite, é possível observar, na primeira linha, o salário base de um servidor agente de segurança penitenciária, que se encontra na classe 6 da carreira. O salário base é definido na lei que estabelece o regime retributório desta carreira. Além do salário base, existe ainda uma série de outros elementos que podem compor a remuneração. Alguns desses componentes são chamados de vantagens comuns, pois atingem a todos os servidores ou empregados públicos, independentemente da carreira ou da classe. É o caso dos adicionais por tempo de serviço. O quinquênio, que é 5% a mais da remuneração a que o servidor estatutário tem direito, após 5 anos de efetivo exercício. E a sexta parte sobre a remuneração, devido ao servidor que completar 20 anos de efetivo exercício. Vemos também no lerite deste servidor, que no seu salário total há vantagens específicas da carreira de agente de segurança penitenciária, como é o caso do regime especial de trabalho policial. Há ainda o pagamento de gratificação por trabalho noturno, pela prestação de serviços no período da noite, e o adicional de insalubridade, direito do servidor que trabalha continuamente em condições insalubres. Enfim, além do salário base e das vantagens comuns, cada classe ou carreira pode ter vantagens específicas instituídas por lei. Conheça bem o sistema retributório a que você está vinculado. No governo do estado de São Paulo, a jornada semanal de trabalho padrão é de 40 horas, chamada de jornada completa de trabalho. A jornada deve ser cumprida obrigatoriamente de segunda a sexta-feira, exceto nas unidades em que for indispensável o trabalho aos sábados, domingos ou feriados. O servidor deve cumprir sua carga horária no período compreendido entre 7 e 19 horas, em dois períodos com um intervalo mínimo de uma hora para alimentação e descanso. Alguns servidores estão sujeitos a uma jornada de 30 horas semanais, chamada de jornada comum de trabalho, ao passo que algumas carreiras, pela natureza de suas atribuições, têm jornadas diferenciadas, definidas em lei. Os servidores de algumas carreiras que atuam em órgãos que funcionam 24 horas por dia, sem interrupção, como hospitais e delegacias, podem trabalhar em regime de plantão, trabalhando 12 horas seguidas e depois usufruindo 36 horas de descanso. No caso de extrema necessidade, mediante convocação publicada no Diário Oficial, os servidores de algumas carreiras podem ter a sua jornada estendida em até 2 horas diárias, e receber pelo Serviço Extraordinário. Bom, agora que você aprendeu um pouco mais sobre questões básicas relativas à contratação de pessoal no serviço público, recomendo que acompanhe o site da Unidade Central de Recursos Humanos. Lá você poderá acessar informações mais detalhadas sobre a sua carreira, além de toda a legislação da área de recursos humanos do Governo do Estado de São Paulo. Espero que os principais pontos sobre as formas de contratação realizadas no Estado tenham ficado claros para você. Muito obrigada!